Fala aí galera do meu canal, o instrutor Daniel Fernandes na área, mais um vídeo com vocês. Hoje nós estamos aqui, primeira aula de direção e nós estamos aqui com o meu aluno Antônio, né? Ele tá aqui nos treinamentos aqui das marchas, aprendendo a passar as marchas. Passe as marchas aí Antônio, para o pessoal que estão assistindo aí, acompanhar aí, ó. Então, primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha, isso. Coloca o ponto morto e a marcha ré, levante o anelzinho, jogue para o lado e para trás, isso. É para tirar da ré sem tirar o anel, né? Coloca já no ponto morto. Isso, muito bem. Aí, o Antônio tá aqui gente, primeiro dia de aula hoje, treinando. Nós já estamos aqui fazendo esse treinamento com as marchas, conhecendo um pouco dos instrumentos do carro, né? Vamos ver lá, fazer a... Ligar os faróis aí Antônio. Liga lá o farol baixo. Tem que ligar o primeiro contato aí na chave, né? Para poder funcionar. Aí você vai ligando conforme eu vou pedindo aqui. O farol baixo. Farol médio. E o farol alto? Muito bem, né? Então, volta tudo normal lá. Vamos mostrar onde foi que você fez aqui essa ligação. Desliga todos eles. Muito bem. Onde é o farol baixo? Primeiro giro aí, né? Rodando. Lembrando gente, que isso vai mudar de carro para carro. Nós estamos no palio, né? Farol médio, próximo. Já ligou, né? O médio. E o farol alto? Empurra a chavezinha para frente. Muito bem. Volta lá desligando. Desfaz os outros dois. Aí agora, a sinalização. Vamos fazer a conversão para a direita. Para onde sinaliza para a direita? Muito bem. Lembrando que a mão ela vai ficar segurando o volante, né? Isso, Antônio? E você vai sinalizar com a ponta do dedo, não é isso? Então, direita para cima. E conversão esquerda para baixo. Muito bem. Aí, desliga lá. Limpador de para-brisa. Joga água aí, Antônio. Joga água. Aciona aí o limpador. Primeiro estágio. Segundo estágio. Terceiro estágio, que é o mais forte. Isso, desliga. Vai voltando os três. Muito bem. Então, está aí, gente. Primeira aula do Antônio hoje. Aprendendo aqui as normas. Vamos seguir aí para as cautelas necessárias. Vamos ver se você já está aí craque nas cautelas necessárias. Se você já aprendeu a sequência. Lembra dos ajustes? Pode, inclusive, até afastar o banco para trás aí. Para depois você regular novamente. Aí, abre a porta lá do carro. Pode descer. Pode entrar. E faça a sequência aí das cautelas necessárias. Tem uma falta média lá. Pode entrar. Que ela diz o seguinte. Coloca o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias. Então, o Antônio vai fazer para vocês o passo a passo. Primeiro passo, Antônio. Fechar a porta, né? Você vai certificar lá no retrovisor que realmente sua porta fechou. Está tudo ok? Aí, consequentemente, quando o examinador estiver fechado do lado dele aqui, você observa também para ver se está fechado. Tudo ok, né? Aí, depois, ajuste do banco, né? Vai ajustar o banco na posição correta. Sempre pisando a embreagem lá para testar, né? Com a ponta do pé. Uma posição confortável que você não fique com a perna muito esticada, né? E nem muito para cima. Aí, depois do ajuste do banco, tem a questão do encosto. O encosto também está bom. Aí, retrovisores, terceira coisa. Regula primeiro o central com as duas mãos. Nesse central, você tem que ver toda a traseira do carro, quem está passando atrás. Depois, você regula os retrovisores laterais. Ó, regula do seu lado esquerdo. O examinador vai estar sentado aqui do lado. Você pode pedir para ele mexer ou você pode pedir licença e dar uma ajustada também aqui. Já nos retrovisores laterais, você tem que ver um pouquinho da lateral do carro. E o restante do seu campo de visão tem que estar aberto. Agora, a quarta coisa. Cinto de segurança, Antônio. Quarto lugar, o cinto de segurança. Geralmente, a pessoa entra no carro. Você pode ter... Por não ter o conhecimento, você pode achar que já tem que colocar logo o cinto. Mas o cinto, ele é o quarto lugar. Porque primeiro, você vai ajustar o banco. Depois, os retrovisores. E depois, o cinto. Agora, verificar se o carro está no ponto morto. Aí, como você já ligou a chave de contato, o primeiro contato. O que você vai fazer? Você vai ligar. Funcionar o veículo, né? Checar se está no neutro. Já está no neutro. Tudo ok. Muito bem. Funcionou. Agora, ele vai pisar a embreagem toda. Vai colocar a primeira marcha, que é a marcha de saída. Vai colocar o pé direito no freio. Acionar o freio. Muito bem. E por último, vai desacionar o freio de estacionamento. Aqui no painel do carro, aquela luzinha vermelha lá, como vocês estão vendo. A luz do freio de mão. Ele abaixou o freio de mão, a luzinha apagou. Aí, ele vai olhar no retrovisor esquerdo dele. Vai ver se não vem ninguém. E vai colocar a seta para a esquerda. Para poder sair. Aí, você já vai saindo aí, Antônio. Pegando essa via aí, ó. Indo na direção do pare. Pode sair ainda. Jogando para a pista. Ó, soltou a embreagem bem devagar para o carro não estancar. Muito bem. Vai alinhando aqui, Antônio. Aí, da feita que alinhou o carro. Colocou ele na reta aqui, ó. Importante fazer a curva, né? Com as duas mãos no volante. Acelera um pouquinho. Próximo dos 20 ali. Aí, já troca para a segunda. Desenvolve a segunda marcha. Vamos parar só na próxima parada obrigatória. Que aqui já está muito em cima do pare. Muito bem. Aí, ele já desenvolve. Primeira e segunda. Que aqui, essa pista só é 20 quilômetros. É uma área de estacionamento. E agora, ali na frente, nós temos a parada obrigatória. Ele vai dar um toquinho no freio, sinalizando que vai parar. Apertou a embreagem toda até o fundo. Pisou a embreagem toda. E parou com as duas mãos no volante. Já sinalize para a esquerda. Coloque a primeira novamente, Antônio. Aqui, vamos olhar. Olhou a preferencial, está livre. Já vai saindo. Fazendo a curva aberta. Pegando a sua mão. Que é o lado direito. Muito bem. A curva. Movimentando os braços. Nada de fazer o X, né? Na hora de girar o volante. E nem muito menos tirar a leite do volante, né? Fazendo aquela curva bem curtinha na mão. Tem que movimentar o braço. Movimenta o braço aí, Antônio. Muito bem. Uma mão passando por cima da outra. Esperou alinhar o carro. Colocou ele na reta. Aí agora ele vai acelerar um pouquinho. Acelera. Vai alcançar 20 quilômetros lá no painel. Troca para a segunda. Muito bem. E lembrando, gente, que você não pode olhar para a marcha. O tempo todo olhando para frente. Concentrado. Tocou no freio, Antônio? Pisou a embreagem toda. A mão no volante. As duas mãos. E o freio devagar. Agora, como ele parou em segunda marcha. Ele vai voltar para a primeira. Toda vez que você for parar o carro, você tem que parar o carro com a marcha engrenada. Na marcha que estiver. Soltando devagar a embreagem, Antônio. Para ele não estancar. Muito bem, gente. O segredo para não estancar. Você vai soltando a embreagem devagar. Você soltou meia embreagem. Aí sentiu que o carro está andando em movimento. Você tira o pé da embreagem. Pode passar a segunda, amigo. Muito bem. Então, está aí vocês acompanhando os bastidores. O primeiro dia de aula aqui do Antônio. Nós vamos fazer uma sequência de vídeos aqui com ele. Então, todo mundo que já está acompanhando esse vídeo, fique ligado aí no nosso canal. Todos os dias aqui na aula do Antônio, a gente vai fazer algumas imagens. A gente vai mostrar aí a evolução do Antônio. que vai dizer para a gente agora aqui se ele dirigia, se ele já tinha uma noção. E como é que ele está? Como é que você está, Antônio? Você já tinha uma noção? Ou você pegou apenas no simulador? O que você tem a dizer? Só o simulador. Só o simulador. Só tinha pegado o simulador até então, né? Do zero. Não tinha nem sentado no banco de um motorista. Certo. Então, está aí, gente. Começou do zero. Começou do zero. Então, a gente vai trabalhar aqui com o Antônio nessas 20 aulas que ele vai fazer. E todos os dias a gente vai fazer algumas imagens aqui, tipo uns 3 minutos, né? E vai mostrar para vocês aí. Está certo, gente? Um grande abraço. Se inscreva no canal. E até a próxima aula do Antônio.